A homenagem vasta sentida do futebol a um homem que apresentou anos diante do desporto nacional. Agora vem-se a equipa de Penafiel para este jogo da Ronda 2 aqui em Vizela. A Vizela-Penafiel já com a Ronda em bom andamento. Uns quantos jogos já fechados desta segunda jornada da Liga Portugal 2. Penafiel avança já para o último terço, já para a cara do guarda-redes adversário e já com uma enorme oportunidade está aí o golo. Salva a Bandeirola. Há fora de jogo de Reco. Reco a tentar atacar a zona de remato poderá ter ficado deslocado para a frente da linha defensiva do Vizela. Ele depois acabou por aproveitar precisamente a sobra. Ítalo. É um de dois sobre 23 que tiveram lugar no primeiro 11 juntamente com Prósper Oba. Entretanto, o nigeriano, a ponta de lança, acabou de cair das opções. Mas mantém-se Ítalo a representar o sub-23 do Vizela neste 11 inicial da Lava Arena. Mais uma boa investida da equipa de Penafiel. Grande oportunidade para o golo da vantagem. Cá está o lançamento do médio centro da equipa de Penafiel. Vai aparecer um homem ao segundo posto e o golo! Aos 27 da partida está feito o primeiro. E depois há um jogador do Vizela que a tentar desviar a bola de cabeça penteia de forma perfeita para Zé Leite que aparecia para lá do segundo posto completamente sozinho. Inteligente. Acho que o jogo deve ser exatamente isso. É levar o jogo para aquilo que somos fortes ou que estamos mais preparados. Avança Miguel Tavares. Vai com boas possibilidades. E está a baldeia. Dar dois passos em frente e a ser decisivo. Ganha, inclusive, é o pontapé de baliza. Talientar é que o Yannick faz o passo e antes do Miguel receber a bola ele já estava na área. Uma grande disponibilidade física que ele tem e leva para o jogo. Novamente o Diogo a chegar. Aqui a tentar encurtar o espaço. Agora já deixou o Tiago Brito para trás e esta é uma oportunidade para a equipa do Vizela. Tem lá a cava agora ali na asa direita. A equipa do Vizela, Eber, foi mesmo para a esquerda. E cá está o espaço de novo para Zé Leite e para os homens de Hélder Cristóvão evoluírem na frente de ataque e tirarem proveito desta exposição do Vizela. É Chico Teixeira e grande a oportunidade ali nos pés, precisamente, de Zé Leite. Não estava a contar. Guarda-redes preferencial para Adela Barrera já na ponta final da temporada passada. Só não jogou mais porque teve uma lesão que o tirou durante algum tempo. Mas conseguiu ganhar o lugar a Puntich que era intocável até à chegada de Adela Barrera. Vai sair cartão para Lebedenco. Para o lance de bola parada agora sim para a formação de Hélder Cristóvão. Está a vencer desde os 27 minutos. A enervarem de maneira a formação do Vizela. E está o segundo! É para Gabriel Barbosa, mais um que nasce de um lance de bola parada. Agora aos 61 minutos a equipa do Penafiel com francas possibilidades a partir daqui de levar os três pontos do Vizela. Muito à vontade um homem do Penafiel. Desta vez a defesa do Vizela até conseguiu reagir. Só que deixou a bola nos pés de Gabriel Barbosa. E ali com a baliza à mercê o enorme avançado do Oriense não se fez rugado. Empurrou para o 2-0 e para colocar o Penafiel com uma margem de algum conforto. Depois da cadência à equipa. Deu place de fora de jogo este último lance. Se tivesse aberto, obviamente que é o SIS. Mas se tivesse aberto se calhar seria mais fácil porque é um jogador do último passe. Que serve bem e com o golo também. Que ajudaria a equipa. Avança lá a cava. Até ele tem estado apagado. Tenta cortar para dentro mas está lá muita gente. Está inflacionado a defesa do Penafiel. A grande oportunidade para o Vizelista. O golo. Aos 74 da partida. Golo para a equipa do Vizela. Para o remato de pé esquerdo escorrega. A bola acaba por caprichosamente chegar aos pés do Morchel. Que trabalha bem à meia volta. A arrematar colocado fora do alcance de Manuel Valdé. E a abrir a porta da esperança para o Vizela. Veio a partir de trás. Acabou por surpreender a linha defensiva da equipa do Penafiel. E reabre-se a porta da esperança. Acessivelmente 15 minutos dos 90 para a equipa da casa. Avança Leberenco com Heberpina no corredor esquerdo. Ainda mais para a esquerda. Três homens à espera do cruzamento. Ele vem para uma segunda vaga para os pés do Morchel. Ele vai tentar atirar. Mas há ali muita gente de facto da equipa do Penafiel. Segue o lance. Boa oportunidade aqui para o Vizela. Arremate à meia volta para Milano Valdé. David Silva já olhou para o cronómetro. Estará por instantes o apito final nesta partida. E Succar tem condições para fazer com que o jogo termine. Na área do adversário ou no meio campo do adversário. O Gastanha exagerava agora. Mas David Silva não permite mais uma ação ofensiva. ao Penafiel. Está confirmada a vitória da equipa penafidelense. Ora, fechado este encontro com esta vitória dos penafidelenses. As reações à partida são para ver na Sport TV+. Obrigado. 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 Obrigado.